o buraco cara olha ai meu deus do céu viu ai meu deus do céu meu deus do céu letícia corre que isso grava isso mano ele tá atrás ele tá atrás meu deus mano vai mais rápido acelera ai ele caiu ele caiu caiu parece que caiu caiu ele tá voltando olha o caminho que você foi pedra eu nunca fui nesse caminho nunca na minha vida ele caiu ele tá ele tá bancando vamos vazar vamos embora vamos embora mano para de gravar isso juro a gente brigava por isso o cara tentou assaltar nós será que era fã e nós não tá longe sua casa isso que é o pior ai meu pai vamos vamos vai tô indo Pedro tô indo meu deus cara eu não tô acreditando uma coisa dessa Pedro você não desligou o carro vai logo mano como você não desliga ai fecha tudo fecha aqui mano eu não eu tô em choque até agora eu não tô eu não tô acreditando cara eu não tô acreditando uma coisa dessa tranca tudo fecha tudo mano a gente foi perseguido eu tô em choque até agora vai saber que essa pessoa vem aqui em casa mano eu tô óbvio meu coração tá acelerado Pedro 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 mano meu coração tá muito acelerado você não tá entendendo o que que nós faz mano eu não sei imagina essa pessoa vem pra cá vem pra minha casa cara se ela não sabe onde a mulher será que ele era fã hater velho mano você tem noção que é isso nem sempre está gravando isso ainda ai ai juro meu coração nossa juro meu coração tá mil sério eu não tô acreditando que teve uma pessoa seguindo nós juro eu não tô acreditando Pedro que eu faço cara eu não consigo ficar parada mano será que eu tranquei bem essa porta vai tranquei por que vai ligar para o Vini porque o Vini é mais velho a gente sabe o que faz ele tem airsoft pelo menos para seu caso acontecer alguma coisa isso é verdade o Vini ele tem airsoft mano só ligar para ele novamente tá dá com seu celular tô então deixa eu ligar por ele cara eu tô em choque total você ouviu tá ouvindo? Preto mano amém que eu ouvi o barulho mano juro tem alguém aqui mano eu juro que eu ouviu o barulho juro juro que eu ouviu o barulho juro mano calma espera vamos ficar na sala calma tô ligando tô ligando tô ligando tô ligando pra ele Fala com ele vocês fala com ele vai meu não tô acreditando Ô Vini ô Vini você tá onde? Vini você tá onde? Vini você tá onde? Vini você tá em casa? Vini você vem aqui em casa agora rápido tá doida fazer o que? Eu tô ouvindo os barulhos estranhos na minha casa acabei de ser perseguida aí eu acho que tem alguém aqui em casa ai meu deus do céu de tão meu deus eu tô falando sério amém eu juro pra você que tem alguém aqui em casa tô ouvindo um monte de barulho eu tô falando sério Não brinca com essas coisas Eu não tô brincando eu tô falando sério Eu não tô zoando com você Vini eu tô falando super sério Você tá com quem? Quê? Você tá com quem? Você tá com quem aí? Só vem pra cá só vem eu só tô falando você vem pra cá por favor vem rápido Você tá sozinha? Vini só meu deus só vem pra cá Vini por favor Tá bom tchau 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 Ai meu deus do céu só vem Ai eu não tô acreditando Pedro você tá ouvindo esses barulhos? Eu falo ele falou que tá vindo Eu não tô acreditando você tá ouvindo esses barulhos? Mano vamos lá pra cima só isso Vamos ver Corre vem nesses aí pra cima mano Mano eu não tô acreditando Mano eu não tô Ai eu sei de longe Mano mano por que que eu sentei vindo pra cá também? Cara eu não tô acreditando Essa casa gigante só a noz e que perigoso mano Um bairro bom mano Cara eu tô com muito medo juro Que isso velho mano na moral juro mano Eu tô em choque eu tô tentando Ah Liguinha do céu mano ela foi perseguida Agora um monte de barulho nessa casa do nada mano Na moral velho Eu Tá até ouvindo vindo de campeão pra cá Meu deus do céu Pedro para de falar no meu ouvido por favor Minha cabeça tá lutada Juro eu tô com muito medo Você viu minha casa tá fazendo muito barulho do nada pô Ah mano nem sei mais o que eu faço juro velho Na moral O que a gente faz? Mano do nada velho Pedro você é o responsável Eu tô morrendo de fome Você ouviu um barulho? Você ouviu? Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Eu ouvi Mano que tem pra cá Calentíssimo Fica ele mostrando mano Meu deus do céu Nossa Mano eu juro Mano eu juro que eu vi alguém aqui O que? Eu juro que eu senti alguma coisa aqui É a cruja? Deve estar aqui? Não mas eu sinto Mas eu sinto as coisas Mano Eu tô sentindo eu juro Eu tô sentindo Nem sei mais o que eu faço Acho que eu vou passar Ai meu deus do céu Eu tô Pedro você vai passar Eu tava correndo Pedro eu tô sentindo Que tem alguém aqui atrás Eu tô sentindo Não Pedro eu tô sentindo Eu não posso falar que eu tô sentindo Tá mas é a coruja Letícia Não é a coruja Eu sempre durmo com a coruja aqui Calma É coisa da sua cabeça Não é coisa da minha cabeça Pedro Eu tenho certeza que não é Parece que tem Sei lá Viu é coruja Ai meu deus do céu Ai meu deus Eu tenho que ir para chorar Juro Eu não tô Eu não tô me sentindo muito bem Eu não tô me sentindo muito bem Sério Pedro Vamos lá Vamos lá ver se tem alguém Porque de verdade eu tô sentindo Que tem alguém ali Tá vamos então Ai Mano não tem nada É a coruja Tem sim Pedro confia Tem alguém eu tô sentindo Essa porta tava aberta Ai meu deus Calma Vem aqui Mano não tem ninguém aqui E eu falei pra você Que era só Mas por que essa porta tá aberta Tem Só tem nas duas nessa casa Pedro Era pra tá fechada Por causa da coruja Ah Letícia Mano A gente Meu deus Só tá eu e você nessa casa Pedro Só tá eu e você nessa casa Por que essa porta estava aberta Não faz sentido Essa porta tá aberta pô Imagina se a coruja tivesse fugido aqui Imagina só E nem tá fechada de verdade Essa porta é mó difícil de fechar E agora a coruja tem perna e braço pra abrir aquilo Por favor né Fica quieta Fica quieta Mano Tem barulho de cadeira aqui mano Barulho de cadeira Mas não tem nada Mano Credo Você tá ouvindo? Fica quieto Você tá ouvindo isso? Fecha isso aqui fecha Vamos descer lá embaixo Eu juro que eu ouvi o barulho Eu tô com muito medo da casa Calma A gente divide isso Ó a gente divide e ela tá muito Estressada Por que ela tá assim Pedro? Pedro A coruja tá muito estressada É isso não é normal né Eu nunca vi ela Fecha aqui Mano mas eu juro que eu ouvi o barulho ali tá Eu ouvi o barulho aqui Eu também escutei Ai Ai que foi? Que susto Pedro Vulto Não tem... Ai Pedro você tá ficando louco Você bateu aqui? Mano Velho eu juro que você acha que eu não vou brincar com essas coisas Sabe que eu brinco com essas merda velho Eu vi um vulto ali mano sei lá que merda que era essa O que foi? Eu vi? Eu vi alguma coisa Eu juro Eu juro que eu vi alguma coisa Pedro eu não quero Tá vamos pro quarto Pedro eu não quero mais ser aqui Juro Apaga isso Como que apaga essa luz? Meu Deus Vem logo Pedro eu não consigo apagar a luz Certo não Você viu que eu não tava louco Eu vi Eu vi o vulto Eu tô sentindo Eu falei que eu vi Eu falei que eu vi Cadê o brininho Meu Deus do céu Liga pra esse cara de novo Por favor Eu perdi meu celular Ah mano Meu Deus do céu Eu não tô acreditando numa coisa dessa Pedro Eu falei que tinha alguém Será que foi aquele cara? Meu Deus do céu Corre Corre Meu Deus do céu Corre Que isso? Grava isso mano Ele tá atrás Ele tá atrás Meu Deus do céu Ele viu que tinha uma pessoa seguindo a gente Será que foi essa pessoa? Pedro Sei lá Eu sei que aquele mano que tava correndo atrás de nós Tava com uma roupa preta Mas mano Ele era um vulto Sei lá mano Mano não era uma pessoa Parecia um espírito Credo velho Parecia um espírito Credo de espírito mano Será que essa casa tipo Já aconteceu alguma coisa assim Antes da gente se mudar pra cá? Tipo alguém que morreu assim Não sei Qualquer coisa do tipo Sei lá Sei que eu tô em choque Cara vamos lá embaixo Sei lá Ah não eu não quero ir lá embaixo Vamos esperar o Vini Vou esperar Mano para de gravar isso Não eu quero esperar o Vini Se brinca não Tá achando que seu irmão fica gravando esses bagulho Não dá não mano para né Eu só quero esperar o Vini né Vamos esperar o Pedro Cara eu tô preparado a gente começar aqui Pedro vamos esperar o Vini Quando o Vini chegar Vamos partilhar lá Já tô estressado com você entendeu Meu Deus do céu O que que a gente faz? Vini por favor Por favor Chega logo Eu não tô aguentando mais O Vini vai ajudar muita gente Na hora que ele chegar Você sabe né Pedro? Sim Por isso que eu falei pra você enviar por ele Tchau Tchau